Amigos, vamos analisar o ranking dos últimos 10 anos da Confederação Sul-Americana de Futebol. Confederação Sul-Americana de Futebol, é exemplo da CBF, das federações aqui no Brasil, e da FIFA, que é a federação mundial, elas são contestadas a todo instante, pelos clubes, pelos torcedores, pelos dirigentes, enfim, elas sempre são contestadas. Claro que quando as informações favorecem a este ou aquele, os favorecidos fazem a defesa intransigente daquele assunto que é levantado. Portanto, o ranking liberado pela Confederação Sul-Americana de Futebol dos últimos 10 anos, sofrerá apoio, receberá apoio dos beneficiados, daqueles que aparecem no início da fila, e será criticado este ranking por aqueles que não estão no início da fila, especialmente onde há uma briga muito feia por prestígio, há uma luta permanente por destaque no cenário esportivo nacional e internacional. Vocês perceberão que isto ocorre com o Riviriboca, com o Atlético e Cruzeiro, com o Palmeiras e o São Paulo, com o Grêmio e o Internacional. Aguardem! Antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem pra cá. Participa do nosso canal. Vamos conversar sobre futebol. A sua opinião é muito importante. Interaja conosco. Eu sou o Darcy Filho. Então, vamos ao ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol dos últimos 10 anos. A Confederação, para fazer este ranking, ela se baseou nos campeonatos dos Libertadores, nos campeonatos sul-americanos e também nos campeonatos nacionais. É, o campeonato brasileiro tem influência. A Copa do Brasil tem influência. Então, a partir daí, vocês perceberão como é formado, como são somados os números de pontos e que dão os destaques para os clubes que estão no topo desta tabela. O primeiro colocado é o River Plate, com 10.652 pontos. 10.652. E o segundo é o Boca, com 8.731. Aí está a primeira rivalidade. Claro que os torcedores do Boca vão contestar, enfim, e os do River comemorarão. O terceiro colocado neste ranking é o Grêmio, com 6.950 pontos. O quarto colocado é o Palmeiras, com 6.629 pontos. O quinto colocado é o Nacional do Uruguai, com 5.444 pontos. O sexto colocado é o Flamengo, com 5.140 pontos. O nono colocado é o Santos, com 4.443 pontos. E aí nós passamos, então, para os demais brasileiros. O décimo terceiro colocado é o São Paulo, com 3.622 pontos. Aparece o Cruzeiro em décimo sexto colocado, com 3.286 pontos. O Internacional é o décimo oitavo colocado. O décimo nono é o Galo, o vigésimo terceiro é o Corinthians, e o vigésimo quarto é o Furacão. A partir do Internacional não peguei, não apareceu onde eu busquei esta informação, não apareceu a pontuação, por isso eu não coloquei. Então, entre os 30 primeiros colocados no ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol, nós estamos até o vigésimo quarto lugar, nós brasileiros, até o vigésimo quarto lugar, com a presença do Furacão. E na ponta de cima, a nossa participação começa em terceiro lugar, com o Grêmio, que tem 6.950 pontos. Aí está o ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol, baseado nos últimos 10 anos, nas participações dos clubes brasileiros, na Libertadores, na Sul-Americana e nos campeonatos brasileiros. Um abraço.